E aí, quando a gente fala em vender personalizados para data comemorativa, uma das perguntas das meninas era assim, com que tempo de antecedência a gente deve começar? Então, sempre que nós vamos trabalhar datas comemorativas, a gente precisa olhar para o calendário de trás para frente, tá? Porque tem o período de produção, tem o período de entrega. Se você for entregar pessoalmente na sua região ou com motoboy, alguma coisa assim, ou a pessoa vem retirar, é um tempo. Se você vai vender algo para data comemorativa que vai despachar por transportadora, por correio, é outro tempo. Então, a gente sempre precisa fazer a conta de trás para frente. Porque você tem que ter um período de venda, um período para produção e um período para despachar e chegar em tempo hábil. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Personalizados para o dia das crianças, vocês já devem abrir uma pastinha, ou no computador, ou lá no Pinterest. Abre uma pastinha, deixa ela oculta, ou seja, ninguém vai ver a tua pasta lá do Pinterest, é uma pasta tua. E lá dentro tu vai salvando ideias. E abre lá ideias para o dia das crianças, para o dia do Natal, para o dia dos pais. Já vai salvando, gostou, salva. E aí vai começar a produzir. Mas aí o que eu quero trazer, o raciocínio de vocês. Dia das mães. O dia das mães é dia 14 de maio. Ou seja, as pessoas precisam receber os produtos em mãos. Digamos que uma filha vai comprar para dar para sua mãe. Ela precisa receber, para ela se sentir segura em paz, de que realmente não vai deixar a mãe dela na mão, ela precisa desatar com isso assim na mão, dia 10, dia 11. Estourando. Aquela pessoa que vai pegar no dia 14, nossa, nem você vai entregar no dia 14, né gente? A gente quer bem o domingo, dia das mães. Você vai querer estar desfrutando com a sua família. Então, sempre a gente vai fazer as contas de trás para frente. Então, vamos lá. Vamos dizer que essa live aqui, ela está assim, ó, no limite do tempo de você começar a produzir. Seus personalizados, divulgando no Instagram, para começar a tirar pedido. Então, assim, ó, o pedido, você vai poder tirar até uma data limite que você consiga ainda produzir. Então, digamos que você vai aceitar pedidos até o dia 30 desse mês. Só que até lá, você já vai produzindo os primeiros que entram. E até o dia 30, você ainda consegue produzir alguma coisa até o dia 10 para entregar. Vocês conseguem entender? É essa conta que a gente precisa fazer. O tempo de produção, o tempo que leva e tudo mais. Então, vamos lá.